Se a alma te sinta e faz conhece Só porque lembra o que esqueceu Vives raça porque houvesse Meu cara e voz do instinto meu Nação porque reencarnaste Dovo porque ressuscitou Ou eu ou de que era a Ascari Assim se Portugal formou Meu nome Ibero é Viriato O princípio de ti Ó pátria sou eu Eu que fiz O simples ato de querer o chão Em vez do céu Meu ser é como a calma fria Luz que precede a madrugada E eu já o ir Nascer o dia Da antemanhã Confuso nada Meu nome Ibero é Viriato O princípio de ti Ó pátria sou eu Eu que fiz O simples ato de querer o chão Em vez do céu Meu nome Ibero é Viriato O princípio de ti O princípio de ti O princípio de ti Ó pátria sou eu Eu que fiz O simples ato de querer o chão Em vez do céu Meu nome Ibero é Viriato